Nós estamos realizando hoje uma obra hídrica de muita importância e nós, sobre isso, temos o prazer, a satisfação de contribuir aqui no Mundo Novo com esse grande açude e também com o açude do São Caetano. Desde 2005, que Cícero tem esse sonho junto com sua família, me aperreava pelo açude. Paralelo a isso, seu Estevaldo também tinha esse sonho desde a sua variança. Quando homens e mulheres estão juntos, a gente consegue realizar os nossos propósitos. Aqui teve o empenho do doutor Fabrício, teve o empenho do seu Estevaldo, teve o empenho de Cícero e Família, teve o empenho do Adair Carneiro, teve o empenho do Domingos Neto, que ainda está tendo. O resumo é o só. Estamos realizando hoje um sonho de todas as famílias do Mundo Novo em ter esse açude construído em um córrego que dava a condição de viabilidade para esse grande açude, que trará oportunidade da pesca, da irrigação, do abastecimento d'água, do banho, do turismo. E aqui na região, a gente já fez muito, mas eu e o Fabrício, até o final de 2024, compadre, nós vamos estar aqui todos os dias, em cada uma das comunidades, em cada um dos distritos, tentando trazer o melhor. E para isso precisa de parceiros fortes no Estado e na União. Meu compadre Fabrício tem os deputados que ajudam o nosso município, nós temos os nossos deputados que ajudam o município, e é com essa junção de homens e mulheres comprometidos com a causa vazia-legrense, que nós vamos realizar ações, realizar obras importantes, e fazer a prosperidade no campo e na cidade. É um compromisso que eu quero concluir até o final do meu mandato, e depois, naturalmente, seguirei, se vim no meu povo, sem mandato, porque aprendi a amar, a querer bem, e a gostar, e a me realizar, em ver a minha cidade prosperando. Então, o nosso agradecimento a todos que contribuíram direto e indiretamente com a construção deste açude. Aqui, em nome do nosso prefeito Zé Helder, cumprimentar toda a comunidade aqui do Sítio Mundo Novo, Renato, outro compromisso, Alain Salviano. Certo. Cumprimentar todos os secretários em nome do Helo Marcos. Como diz, é com grande alegria e emoção mesmo, um agente, o Seu Estevaldo, vimos aqui o Riacho dos Clementinos, e eu falei para ele, precisamente começou assim, no dia 15 de fevereiro, no dia de quinta-feira, exatamente às 15 horas e 30 minutos, o seu filho, Valdisté, me ligou, e falando do desejo de Seu Estevaldo desse açude. A nossa cidade já sorri de novo, do Verde e Vaz Alegre faz mais para o povo.